É que se compra diretamente aqui dos estúdios da Public Tape, onde grava o cara a cara do Canal Combate, vou conversar agora com o Wagner Gomes, que é o secretário-geral da DCC para a América do Sul. Não é isso, Wagner? Fala um pouquinho desse evento aí que vai acontecer agora em maio, né? Dia 30 de abril, 1º de maio, em São Paulo. É verdade. A DCC Letiva está programada para o dia 30 de abril, 1º de maio, no Esporte Cubicílio, em São Paulo, no bairro Moema, bem próximo do aeroporto de Congonhas. Esse ano a gente está levando a seletiva para São Paulo para a gente tentar expandir mais e sair do Rio de Janeiro. E com o apoio da Secretaria de Esportes, com o Walter Feldman, ajudou muito isso. O Wagner, tem chave lá que eu vi que tem 80, 90. Quem são os caras de ponta aí? O pessoal até fica com medo, não, galera. Vai para lá, vai não estar lá que tem chance, né? Mas tem chave com 80, 90. É, tem chave lá que vai chegar a 110 atletas. Provavelmente seria 7, 7. Muitos atletas que eram do 66, por causa da mudança da régua, que apesar de ter que ser no dia, estão passando para a categoria de cima, né? Então tem atletas com categorias aí com 70, 80, 50, 90. Está bem forte a seletiva. Qual os nomes que você já tem lá que pode citar aí da galera que já está confirmado? Bom, 88, está o Tarsis, o Tarsis, está o Pé de Chumbo, está o Cristiano Tite. Tite. 99, tem essa pedreira aí do Rodolfo, que está ganhando. Rodolfo Vieira vai lutar? Rodolfo Vieira está escrito confirmado na categoria 99. O Rodolfo vai ficar rico, o Rodolfo ganhou carro lá em Brasília, né? Aí foi para a seletiva do Rio de Janeiro aqui, ganhou os 5 mil dólares, ganhou o peso, ganhou no absoluto, pegou a passagem lá para a Abu Dhabi. A Abu Dhabi lá agora, que acho que foi ontem, eu não tenho certeza, mas ele ficou em segundo lugar lá. Você tem, você viu o resultado? O Rodolfo foi o segundo lugar na categoria campeão absoluto. Rodolfo, está mole não, hein? O Júlio da GFT está super feliz, né? Ah, com certeza, né? É, da tua equipe lá, né? É, eu sou suspeito para falar alguma coisa do Rodolfo na equipe. É, eu tenho esquecido, o Júlio da GFT também, mas eu posso falar, cara, eu acompanho o cara aí, o país inteiro aí, né? É, o Rodolfo realmente, ele está muito forte. Um cara humilde, um garoto simples. O Rodolfo, eu fico impressionado, todos os campeões que eu conheço tem essa unidade que o Rodolfo tem, né? Então o Rodolfo está no 9-9, meia-meia, está confirmado já o Frazato e uma bateria de atletas aí. Raoni Barcelos no 7-7. Fora outras equipes aí que estão muito fortes. Uma novidade que a gente teve também esse ano na seletiva é que as equipes que levaram o maior número de atletas vão receber troféu por equipe, né? E aquele negócio também de que vai ser escolhido lá, além das pessoas que não vencerem, a equipe vai escolher, né? Vai selecionar lá na hora, né? Fala aí um pouquinho. É, isso aí é o Comitê Internacional para divulgar isso. Todos os atletas que receberam convite para lutar o Mundial têm que participar da seletiva. Isso aí. Então o Comitê Internacional já vai levar um grupo de funcionários do Comitê Internacional para ver os atletas lutarem lá. E ali eles já voltaram. Esse aqui já pode ser convidado. Então além dos seis, né? São seis ou sete? Sete. Além dos sete que ganharem a seletiva, outras pessoas que não têm o número definido podem ser escolhidas diretamente. É verdade. Isso aí vai acontecer sim. Provavelmente a gente tem aí mais uns oito convites. Oito convites. Eu acredito que sim. Dezesseis, quinze vagas então, mais ou menos, né? É, eu acredito isso, né? Porque quem decide ser o Comitê Internacional, mas em 2009 foram nove convites. É, nós já tem entrevista marona lá em Niterói. É verdade. É o Ricardo, infelizmente, ele não pôde ir porque ele teve um problema de contrato, né? Com um evento que ele tinha de valetudo e não pôde participar. Wagner, brigadão aqui. Obrigado a você, Jesus. Obrigado por ter falado com a gente aqui. Eu tô aqui com o Wagner Gomes, diretamente aqui do estúdio da Publitei, porque ele veio aqui pra gravar o cara a cara lá com o Marcelo Alonso, que vocês vão conferir no canal Combate. E Paulo Jesus, diretamente aqui do Rio de Janeiro, pra vocês. Valeu, bicho. Obrigadão. Obrigado a você. Obrigado.